Êêêê galeria do rock Sem comentários esses comentários A gente vai conhecer outros pais que também perderam seus bebês Oi gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo, hoje tem vlog Muitas coisas vão acontecer Estamos indo visitar uma pessoa muito especial Que não vamos contar ainda quem é Estamos indo para São Paulo Vamos visitar pessoas Vamos num evento Vamos fazer muitas coisas legais E vamos levar vocês com a gente como sempre Vocês fazem parte da nossa família Então vamos ver o jogo com a gente, não é isso? Vamos lá! Se você gostar desse vídeo não se esqueça de Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem vindo por aqui Vamos embora! Vamos! Aqui tem motorista! Piada interna, é porque eu falo isso? Ariane fala que eu não dirijo bem Você acha que você dirige bem? Vamos deixar esse assunto para outro vídeo Né? Então! Pela resposta e pela fuga vocês já devem imaginar Eu sempre falo para todo mundo quando vai entrar no carro Você já foi para a montanha rusa? Daí eles falam sim Ah, então você já sabe como vai ser a experiência É a mesma sensação E aí falam não e falam bom então se preparem Bom em São Paulo, bom te ver de novo Eu amo essa cidade Porque alguma coisa acontece no meu coração Ai como eu amo essa cidade Meu Deus do céu Quero voltar para cá Não! Quero morar no sítio Ter horta no quintal Ai meu Deus do céu Eu quero Olha uma garça voando em cima do Tietê Eu tenho as minhas dúvidas se isso é uma garça Acho que é uma garça Voando linda em cima do rio Não é Tietê Do rio Pinheiros Ai que delícia Sampa City Vamos almoçar num restaurante mara vegetariano Que a gente merece, não é mesmo? A gente não sabe se mora ainda O restaurante vegetariano que a gente tem o hábito de ir Não abre de sábado, só abre de domingo Então a gente vai experimentar um novo hoje Vamos, 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 vamos comer comidinha saudável Orgânica Vegetariani Teatro Municipal Ai Eu pareço criança, né? Ai, ai Eu vou passando nos lugares, vai me dando uma saudade Nostalgia Eu passei na Praça Roosevelt agora onde eu fiquei muitos anos nos teatros E o Ramon perguntou O que você perguntou? Você tinha saudade? Saudades É, e ai eu falei, não, eu não tenho saudade Mas eu olho com carinho muito grande como se fosse parte de mim Nós temos um centro em São Paulo E a fauna está grande, então Nós estamos aqui no restaurante vegetariano comendo Vejetariani Tem um comendo... Como chama? Acarajê 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 Ou o mexicano que sabe mais que... Fala ai pra você então Acarajê Lasanha de abóbora Tofu Proteína de soja Arroz Tem um monte de coisas lá que a gente vai mostrar pra vocês Eeeeeee Galeria do Rock Ai a gente fica pensando assim A gente é super do Rock, né? Uh, super! Que que a gente está fazendo aqui? Não, a gente está conhecendo A gente está passeando É bom passear, não é? É bom E ai gente, agora pra vocês verem quem visitamos Oi Olha só Manu Bobiela E a Nina Que está fazendo no flash No flash please No flash please Esse é o momento que a gente já sabe que ela não vai ser youtuber Vamos ver Vamos gravar essa imagem Vamos ver daqui a alguns anos É Oi tiii Oi, tudo bem? Olha a cena, gente Aprendeu, amor? Aprendi E ai você deve estar se perguntando Onde está a Gabriela? Gabriela está onde? Pendurando roupa Porque não basta parir Não basta ter que amamentar Tem que lavar roupa Ó, ó, ó Gente, o que vocês acham? Ramon leva jeito ou não leva? Ó Ele não remexe Ele não respira, Gabi Olha Eu e Babiela recebemos comentários Sem comentários Desses comentários Sem comentários Desses comentários Que foram comentários dizendo Ariane Como é que você está em relação a Gabi? Ariane Você vai ter coragem de ir lá visitar a Gabi E conhecer a Nina? Coragem, gente Coragem Eu recebi coisas parecidas também Do tipo Você está conseguindo falar com a Ariane? Não, não, não Para esclarecer esse assunto Nós nos falamos o tempo todo Tanto da minha perda Como antes do parto da Gabi No meu parto A gente sempre esteve em contato Sempre se falando Foi inclusive o motivo pelo qual ela não foi no encontrinho Porque muita gente perguntou Exatamente A Helena já estava doente A gente não podia sair de lá E só para esclarecer Quando a gente é amigo E amigo de verdade O que acontece é assim Quando a gente está feliz A gente está feliz juntas Quando a gente está triste A gente também está triste junto E é possível viver as duas coisas ao mesmo tempo? É muito possível Olha aqui ó Esse encontro significa o tudo E está aí a resposta pessoal Bom dia Ontem a gente não acabou de gravar a noite Mas a gente foi para a casa da Carol e do Tchelo A gente ficou lá tomando vinho na lareira Comendo pizza Foi muito gostoso Nossa, foi delícia Até postei uma foto no Instagram Se você não segue ainda no Instagram Segue lá Arroba a Ariane Ferrari E arroba casal Porto Agora é um dia muito especial A gente está indo agora No encontro do grupo Luto a Luta Que é um grupo de perda gestacional E eles são do Rio de Janeiro E eles vão fazer um encontro aqui em São Paulo Então a gente vai conhecer outros pais Que também perderam seus bebês Enfim, eu estou bem animada Eu acho que vai ser bem boa essa troca, né? Eu acho que vai ser muito importante Porque querendo ou não Compartir experiências ajuda muito Só que compartilhar não existe Diz, Leonardo, vamos Compartilhar experiências Encontrar outras pessoas que viveram mesmo, né? Conversar, contar as histórias Escutar É importante Então que vamos A gente acabou de sair do encontro E foi muito maravilhoso Mas eu queria muito, muito, muito apresentar A Larissa e a Maria Cecília Larissa é a fundadora do Luto a Luta Que eu já falei pra vocês do grupo Curtam lá no Face A página está aqui embaixo na descrição do vídeo E as duas são psicólogas Fala aí um pouquinho do grupo Então, eu sou fundadora do grupo, né? Do Luto a Luta Apoio a Perda Gestacional e Neonatal A gente criou a página Depois da minha experiência pessoal, né? Com a perda do meu filho A partir da minha gestação molar E da minha irmã gêmea também Perdendo o mesmo ano Na mesma maternidade E a partir dessas tristes coincidências Que nós duas vivenciamos a perda Com total despreparo, né? Falta de empatia, de acolhimento, de respeito E a partir de todo esse atendimento desastroso, né? A gente se viu engajado, né? Sensível a essa causa E a gente resolveu criar todo esse movimento Pra que novas famílias Não vivenciem, né? Essa perda Com esses transtornos adicionais, né? Com esses sofrimentos adicionais Que a gente vivenciou Porque a gente não pode evitar Que outras famílias Passem pelo drama da perda gestacional Isso é impossível Mas que elas sejam respeitadas Acolhidas Pelo menos, ao mínimo É, por aí tem grupo Lá no Rio também, viu, gente? Então, fiquem ligados no Face E quem passou por isso Pode participar também O grupo é aberto E sempre recebe pessoas E você, Maria Cecília Como é que você veio parar? A minha experiência é em UTI no Natal Eu não sou mãe ainda, né? Não passei pela experiência Claro que quem passou sabe Mas a empatia é você poder Se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que essa possibilidade Essa experiência que eu tive na UTI Me mostrou para um mundo Onde a maternidade não é tão colorida E aí eu fui fazer minha especialização Em psicologia obstétrica Estou numa especialização em luto E quero trabalhar, enfim Afim de disseminar essas ideias De que essas coisas acontecem E a gente precisa falar sobre isso, né? E aí, através do Maternidade no Divã Aí eu e a Larissa Ah, gente! A hora de cima tem o blog Maternidade no Divã Pode deixar aqui embaixo Para vocês entrarem também Eu e a Larissa A gente se conheceu E ela me convidou Para representar o do Luta Luta Aqui em São Paulo Já que ela está no Rio Então eu me tornei a representante Aqui de São Paulo Nossa, eu estou muito feliz De conhecê-las mesmo Parabéns de novo pelo projeto Que é incrível E olha, eu vou me enfiar aqui também, viu, gente? Eu vou ficar aqui, ó Vestir a camisa do Luta Luta Daqui a pouco eu vou estar assim, ó Luta Luta Vamos que vamos Eu adorei Obrigada, viu? Obrigada a você, querida Mas eu fiquei curiosa Para experimentar isso aqui Que é creme de cupuaçu É azedo Esse é cheesecake de foiaba E esse é pudim Hoje a gente está num restaurante muito legal Que era o restaurante que eu queria ontem É tomar fechado Eu amo esse restaurante vegetariano aqui Só que esse vegetariano É uma unidade especial Que tem carnes brancas Porque aí o Dom Ramon come carne Aqui presente Ah, ele pode pegar a estrada Vai de volta para a terrinha O final de semana foi maravilhoso Foi tão bom rever os amigos Foi tão boa a energia Do encontro lá do grupo Luta Luta, né? Foi muito bom Um abraço E aí vamos lá Que amanhã é segunda-feira, né? Vamos Vamos, vamos Vamos A gente está cansada Eu acho que ela está Ela está... Ela está sobre... Parece Dori Olá Eu sou meio que a Dori Porque eu esqueço tudo E eu também falo baleiais Além de tudo Quer ver? Se você gostou, esqueça de... Se inscrever Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E... Seja muito bem-vindo por aqui Muitos beijogas E até o próximo vídeo Tchau Abraço Abraço Eu acho que vai ser muito... Eu acho que vai ser muito... Eu acho que vai ser muito... Tá bom então Se não que eu falho, não falo Você tem 300 metros pra falar, corre Gente, a gente acabou de sair aqui do encontro Segura você que seu tripé é maior Tchau 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 Tchau